Se tu parar pra pensar, um clube de futebol é algo tão coletivo, depende de tantos setores? Depende de fisiologia, depende de departamento médico, depende de departamento de futebol, depende de comissão técnica, depende de elenco, depende de diretoria. Isso que vem à cabeça, mas tem vários outros. Logística, análise de desempenho, tem tanta coisa acontecendo pra o Atlético ou qualquer time de um nível, pelo menos ali de série B, entrar em campo e jogar uma partida, que é foda quando a gente vem com uma discussão nessa. Quem é o maior responsável pelo momento do Atlético, pelo momento muito bom do Atlético, sabe? Porque a gente que tá de fora, a gente acaba deixando passar muita coisa. A gente não sabe como todos os setores funcionam, mas a gente sabe que pra essa fase acontecer, pra esse momento acontecer, todos esses setores devem estar trabalhando muito, todos esses setores devem estar buscando muito esse sucesso que o Atlético, ele vem mirando e de certa forma ele vem alcançando. Porque quando você começa uma temporada, você tem ali um mínimo de planejamento, você tem suas ambições, você tem seus objetivos, mas eu acho muito improvável se imagine ter um aproveitamento de mais de 90%. Ah, mas eu imaginava que quando o Atlético entrasse no campeonato, ia sair ganhando de todo mundo no campeonato paranaense. Irmão, se você tem uma ambição de algo na tua vida, qualquer coisa na tua vida, tu entregar mais de 90% de aproveitamento, eu acho que você é ambicioso pra cacete. Porque assim, eu não tô falando nem em questão de escola, poucas coisas. Eu vi pessoas entregando 90% de aproveitamento, ou quase nenhuma, e eu acho que eu também entreguei quase nada na minha vida a 90% de aproveitamento. Então quando eu vejo o meu time entregando 90% de aproveitamento, e basicamente marcando 4 gols, sofrendo 1 por jogo, o que dá assim é orgulho, é um entendimento que o Atlético começa muito bem a temporada, repito, a fase é muito boa, é uma fase que eu, não é menosprezando o Atlético, mas é uma fase que eu não imaginaria que aconteceria de maneira tão simples, de maneira tão rápida, de maneira tão natural, sabe? Porque a impressão que dá, o Atlético começa a temporada, tem 2, 3 jogos ali com certa dificuldade, e depois o Atlético ele engrena, cara. E é difícil parar esse Atlético. Até nos jogos que o Atlético ele joga mal, fica muito perceptível. Olha o WhatsApp ligado, deixa eu desligar aqui. Eu tô apurando algumas informações, então esse WhatsApp ele vai estar pra cacete aqui hoje. Mas é muito perceptível que esse Atlético, assim, vai naturalmente, ganha os jogos naturalmente, encontra os gols naturalmente, sofre menos gols naturalmente. Algo que foi muito repetido na época da pandemia, né? O termo novo normal. A gente tá vivendo uma época de novo normal pro Atlético. Aí a gente tem que entender se esse novo normal é porque a gente tá jogando o Campeonato Paranaense e esse Atlético ele vai ficar no Campeonato Paranaense ou se é um novo normal pra gente levar pras principais competições. Se ficar só no Campeonato Paranaense é uma pena, eu vou lamentar, mas eu curti o Campeonato Paranaense, eu tô curtindo o Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense, na sua totalidade, se você chegar à final e for campeão, você tem 17 datas. O Atlético já ganhou 11 delas. E falta jogar mais... O Atlético ganhou 12 delas e falta jogar mais 4. Ou seja, existe uma possibilidade muito grande do Atlético ser campeão invicto, Existe uma possibilidade muito grande do Atlético, basicamente, ganhar de todo mundo. Porque a sensação que vai dar é que o Atlético só não ganhou do Curitiba e todo mundo sabe como foi Atlético-Curitiba. O Atlético massacrou o suposto segundo time do campeonato. Porque eu não sei se o Curitiba é esse segundo time do campeonato. Eu vejo o Maringá extremamente competitivo, eu vejo o Cascavel extremamente competitivo, eu vejo o Operário extremamente competitivo. Maringá e Cascavel deram um trabalho do cacete pra gente na Arena da Baixada. Então, assim, a gente tá potencializando o Coxa pela suposta tradição que ele tem? Ou a gente tá potencializando o Coxa pelo que ele jogou de futebol? Porque eu vou bater na tecla, o Curitiba não é o segundo time que melhor jogou futebol no campeonato paranaense. Aí é aquilo que eu falo, o paranaense não é parâmetro até a página 2. Se você não desempenhar, se você não tiver um bom nível de atuação, se você não tiver um mínimo de nível de entrega, ele vai te derrubar, ele vai gerar crise, ele vai fuder tua vida. Ele vai complicar muito, 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 muito tua vida. Sabe? Então, eu acho que o Atlético, ele tá lidando muito bem com o campeonato paranaense. Repito, a boa fase, eu acho que é o fruto de todo mundo, mas vamos conversar sobre esses possíveis indicados de grande responsável pelo momento que o Atlético tá vivendo. Eu acho que existem vários jogadores em grande fase, sabe? Eu acho que o Pablo tá numa boa fase, eu acho que o Terence tá numa fase linda, eu acho que o Vitor Bueno tá numa fase linda, eu acho que o Fernandinho tá numa fase linda, mas eu não consigo escolher um jogador. Ah, o Atlético, ele tá jogando bem por causa desse jogador. Eu acho que o melhor jogador da campanha é o Terence, com o Vitor Bueno, o Fernandinho e o Pablo ali bem perto. Óbvio, o Vitor Roque, ele não jogou a primeira fase quase nada, acho que nada, né? Porque ele estreia contra o São José e tudo mais. Você tem outros jogadores que já tiveram bons momentos, como é o caso do Canobio, como é o caso do Coelho, como é o caso, sei lá, do Alex Santana, do Eric. O Eric faz um grande campeonato, mas eu acho que o top 5 do campeonato é muito por aí. Que é Terence, Vitor Bueno, Fernandinho, Pablo. Aí essa quinta vaga pode variar muito, acho que dá pra variar entre Bento, Eric e Canobio, assim. Acho que são os jogadores que chegam mais perto de um nível de atuação. Mas eu não acho que esses jogadores, eles são os grandes responsáveis pela fase do Atlético. Eu acho que esses grandes jogadores, eles têm um mérito gigantesco, afinal são eles que estão em campo e o jogo, querendo ou não, é dos jogadores. Falar qualquer coisa diferente disso, eu acho que é um grande erro. O jogo de futebol, ele é dos jogadores. Você pode falar que o grande responsável é o Paulo Turra e sua comissão técnica, sua análise de desempenho, obviamente. E eu acho que o Turra, ele tem muita responsabilidade disso por dois pontos. Primeiro, por convencer esse elenco a respeitar muito o Campeonato Paranense. Se o Atlético não respeitasse o Campeonato Paranense, ele não estaria nessa fase maravilhosa que ele vive hoje. Então, acho que esse já é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele assumiu a responsabilidade de ser mais ofensivo. Hoje o Atlético, ele tem o melhor aproveitamento ofensivo entre todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que em algum momento ali no vestiário, o Turra, ele assumiu esse desafio pra ele. Então, acho que esses são os principais méritos. Manter a equipe competitiva e fazer a equipe ser mais ofensiva, atacar mais, atacar melhor. Mas eu também não acho que o Turra, ele seja o grande responsável. Como eu falei, o jogo é dos jogadores. Então, pra mim, se pudesse botar um ranking, Turra e jogadores ali, muito pau a pau. Mas pra mim, a grande responsabilidade do Atlético, tá nesse momento que tá hoje, é da diretoria. E é uma diretoria que eu canso de reclamar, é uma diretoria que eu canso de apontar pontos negativos, pontos positivos também. Mas é uma diretoria que tomou uma decisão extremamente acertada. Uma diretoria que tomou uma decisão extremamente condizente com o que o Atlético precisava naquela situação. Ai, Thiago, que decisão é essa? A diretoria do Atlético, ela pode ter dado um passo gigantesco pro sucesso do Atlético na temporada, a partir do momento que ela optou a manutenção do grupo, a partir do momento que ela optou pela manutenção da comissão técnica. Se a diretoria do Atlético saísse contratando que nem um bando de maluco, se a diretoria do Atlético fosse contratar um técnico mais experiente, como muitos queriam, eu acho que a gente não estaria vivendo esse momento. São Paulo, Botafogo, Coritiba, Santos, Corinthians, isso que tá vindo na cabeça, Cruzeiro quase, Atlético em desvantagem, olha quantos times já saíram dos seus campeonatos estaduais, olha quantos times que tinham favoritismo e já meteram pé. Quando você apresenta 90% de aproveitamento nesses times, parece quase que é algo impensável. Porque hoje os times pequenos, ou os times do interior, como você quiser chamar, são times que oferecem dificuldade. São times que se trancam bem, são times que não deixam o jogo ter ritmo. E essa falta de ritmo eu acho que atrapalha como um todo, mas eu acho que essa falta de ritmo também tem um papel muito importante pra tirar potência dos times grandes. E o Atlético, lembra que eu falei pra vocês que ele deveria saber ser o melhor time do campeonato? Eu acho que o Atlético soube dar o ritmo necessário aos jogos. Acho que o Atlético soube dar o ritmo que ele queria aos jogos. Algo que o Atlético não conseguia fazer na temporada passada, ele conseguiu fazer nessa. O Atlético conseguiu se impor. E se impondo, o Atlético caminha a passos largos pra conquistar esse campeonato paranaense. O Maringá vai ser difícil, o Operário Cascavião na final, se a gente chegar à final, também vai ser difícil. Mas a realidade é que o Atlético tem mais responsabilidade que esses clubes. E o Atlético, principalmente, tem mais a ganhar com o título do que esses clubes. Chegar como campeão nas principais competições é algo que o Atlético não deveria abrir mão de jeito nenhum. Porque o Campeonato Brasileiro não é fácil, o Libertadores não é fácil, a Copa do Brasil não é fácil. Então, se a tua cabeça estiver bem, se você estiver feliz, é natural que você desempenhe um belíssimo papel. Valeu, rapaziada. Tamo junto a nós! Tchau, tchau!